E todo jogo tem aquele cara que é competitivo, que tá sempre querendo ganhar todas as disputas, o famoso Fominha. Mas esse Fominha deu uma atrapalhada no eliminado da semana do BBB20. É, Lucas, rapadura é doce, mas não é mole não, né? Bem-vindo, cara. Beleza? O problema foi justamente a rapadura. E os biscoitos também, e o arroz também, enfim, depois de se recusar a dar suas estalegas para a compra coletiva da Xepa, ele acabou eliminado. E olha, antes da gente começar o nosso jogo, eu só queria te fazer uma pergunta. Tem alguém lá que tá se achando o último biscoito do pacote? Porque lá no BBB o último biscoito tá valendo pra caramba, né? Um rápido, eu acho que a Gabi. Gabi. Gabi se acha que na bolacha do pacote... Por quê? Você acha que essa liderança aí, ter ficado com um casal mais ou menos umas três vezes seguidas pode ter inflado? Eu acho que influenciou um pouco também. Opa, será? Também não sei. Talvez você tenha ido com muita sede ao pote, mas pelo menos lá a água era liberada, né? Aí não tem briga. A água tava liberada. Tava tomando a água direitinho, mas olha, antes que o Bruno esgote todo o estoque, trocadilhos dele, né? Com comida, com bebida... Não tava engraçado, né? Não, não tava muito engraçado, não. Eu acho que é melhor a gente ir logo direto ao ponte pro nosso de ex pra ex. É o seguinte, Lucas, a gente aproveita que a Vivian é uma expert em BBB, foi vice-campeã do BBB 17, pra perguntar o que ela faria se estivesse no seu lugar vivendo as situações que você viveu na casa, beleza? Sendo jantado na xipa. Você teve uma atitude escrota. Eu vou comer. Você é um... Eu comentei o meu leço. E se você quer sair, você sai de cabeça limpa. Mas eu saio, não faz isso da minha cabeça. Você vai sair com vergonha das atitudes escrota que você tá tendo aqui dentro. Essa é a sua opinião. Porque você é um macho escrota. Essa é a sua opinião. Essa é a sua opinião. Agora você vai sentar e vai comer, né? Com certeza, absoluta. Então, você é um... Por que você não virou e não falou que você não ia dar nada? Por que você não foi homem de virar e falar assim, eu não vou dar nada? Sigilo bancário. Sigilo bancário. Você é muito babaca. E aí, Vivian, o que você faria? Nossa, eu nem me imagino passando por uma situação dessas. Eu acho que da feita que a pessoa viesse assim, com tudo, eu ia falar, não, tudo bem. Não, é verdade. Não, é verdade. Não, tudo bem. Não, realmente, tudo bem. Lucas, o que você pensou ali na hora? Você pensou realmente em rebater, tentar levantar ali a voz pra tentar se igualar a ela? O que você pensou? Você não ficou nervoso? Já passou por isso. Você sabe como é a pressão que a gente sofre, a tensão que a gente sofre lá. Demais. Sabe que é complicado. Então, tá todo mundo muito sensível à flor da pele, então... Mas se você não partiu pro ataque. Não, jamais ia xingar, jamais ia faltar com respeito, então... Só debochou ali, tipo, ah, sigilo bancário. Ah, sigilo bancário. Vamos pra próxima situação. Bolando um plano pra dominar o mundo. Posso dar um negócio? Se for pensar em jogo, que todas as nossas esposas nos escutem. A gente tá dominando. É certo? Em jogo, a gente tá dominando. Manda foto, manda vídeo, eu me desculpa. Que é isso que importa, né? Que elas nos perdoem no final. Elas estão se descomodando. E que as nossas se virem no final. Elas estão muito ligadas. É o único jeito de desenhar esse aqui. É. Você dança sempre... Quem manda elas? Agora você vai começar, sei lá, uma estratégia minha. Eu sei que eu tenho um, sei lá, uma vantagem. Não é vantagem, eu gosto de dançar. E talvez atraia, sei lá. Eu vou usar. Queimado pra chegar. Ele diz que dança bem. Olha lá pra você. Ah, Patrick. Não, mas ele dançava bem. Ah, claro que... Eu que não sei dançar, eu sou muito duro. Gente, eu dançava bastante. O que você faria nessa situação? Eu dançava bastante. Mas assim, vocês já tinham assistido outras edições de Big Brother? Você entrou já com alguma coisa que você viu que deu certo em outra edição ou não? Já, tinha acompanhado. Só que não tem como imitar outra pessoa, ser outra pessoa. Sim, não, claro. Não, não, nem imitar. Mas eu digo assim, uma das coisas que eu entrei já focada era que eu não ia fazer muito isso de tentar combinar uma coisa com outra pessoa. Eu acho que se você tivesse feito isso calado, talvez tivesse dado certo. Só que essa estratégia, na verdade, não dependia de nós. A gente esperava que os influencers, que tinham mais seguidores, se queimassem sozinhos. Então, não teria como a gente queimar eles. Era esperar que eles se queimassem. Mas é porque quando você... Era uma estratégia que não dependia da gente. Não, e que vocês talvez meteram os pés pelas mãos. Porque você falou assim, chegar pra queimar. E aí, a gente que tá aqui fora, a gente pensa assim, caramba, o que eles vão fazer pra queimar? Vamos pra próxima situação. Procurando um pouco de bom senso na mala do amiguinho. Será que não tem nada na mala dele? Não, não mexe. Não pode. Coisa de líder, de coisa. Porque eu busco nenhum nome aqui. Não, é sério. O bicho não é o nome aqui. A mala dele tá aqui. Tem duas malas. Uma mala no quadro das meninas e uma no quadro das meninas. Vem dar tudo. Ah, velho, eu sou curioso. Para. Para, não vai mexer. Para. Não, não. Eu tô vendo. Tô só dando uma olhada. Eu tô achando que vai ter um bagulho escrito. Você é o novo líder ali dentro. Lucas, você não acha que... Eu pensei que ia ter uma placa. Você é o novo líder. Você não acha que levou muito a ferro e fogo essa coisa de que era um jogo? De que tudo era... Lá é tudo a ferro e fogo. Lá tem que ser intenso. Sabe como é que é? Lá tem que ser intenso. Eu não sei se é porque eu sou pisciano, eu sou mais essa coisa lúdica, mas eu pensava muito na convivência. Então eu olhava ali para a galera, eu pensava bem assim, caramba, é um reality. Então eu acho que sobrevive quem conseguir conviver por mais tempo sendo sã, sabe? Assim, tipo, eu vou tentar manter aqui a cabeça no lugar. Mas teve essa prova numa edição já, né? Que entrou uma pessoa de fora que era ator e era a prova do litro. Quem descobrisse. Quem descobrisse era a prova do litro. Então a gente vai tentando todas as possibilidades numa dessa é. É. E eu acerto. Ouvindo a sua versão agora, dá até para entender. Eu acho que nas outras vezes é mais quando era alguém de outro reality. Geralmente era alguém falando outra língua. Ah, do BBB. Ele falava um pouco de outra língua. Ele era meio... Tinha um sotaque de argentina, assim, ele tinha um sotaque. Ele era muito lento. Vamos para a próxima situação. Indo ao supermercado no dia seguinte à minha eliminação. Débito ou crédito? Caramba, Lucas. Com as suas estalecas. Você pensou em economizar mesmo essa estaleca ou não? Você achou que talvez pudesse usar ela numa outra semana, caso você não saísse? Talvez, poderia usar. Mas na verdade, quando você... Já teve, teve. Foi por causa do leilão, para participar da prova do anjo ou bate-volta? É, na verdade, era uma vaga na prova do anjo. Na prova do anjo. Eu sabia que não ia faltar comida para ninguém. Mas não foi por isso, não, né? Até porque se vai para o taco nada, é arroz e feijão ilimitado. A gente não ia me iludir com essa estaleca, não, viu, gente? Eu dava tudo sempre. Eu não queria guardar estaleca. Porque eu pensava assim, se eu sair, essa estaleca vai... Vou fazer o que com a estaleca? Mas lá dentro, podia comprar uma prova. Lucas, olha só, você passou um mês dentro da casa do BBB. E agora a gente quer saber se você tem alguma ideia do que rolou no mundo aqui fora, no mundo real. Enquanto vocês se divertiam lá, traçavam estratégias e brigavam por rapadura, biscoito, arroz. É isso aí, é hora do nosso quiz. Vamos às perguntas. Não é só no BBB que as pessoas levam comida a sério. A atriz Julia Butters, de 10 anos, disse que não gostou da comida servida na festa do Oscar e arrumou uma solução. Qual foi essa solução? Letra A. Contratou a brasileira Bela Gil, que produziu uma lancheira vegana no capricho? Letra B. Levou um sanduíche de peru na bolsa? Letra C. Fez um merchan de um aplicativo de entregas e pediu uma pizza? Eu acho que se fosse eu, pediria no aplicativo. Olha, saía lá pra porta do Oscar, todo engomadinho. Opa, é pra mim, querido? Cadê o Lucas? Sou eu. É isso aí. Você errou. Cara, infelizmente você errou. Ela levou um sanduíche de peru na bolsa. Foi mais inteligente. Vamos lá, então. No BBB20, o pessoal estava disposto a tudo pelo prêmio, mas ninguém chegou tão longe pra derrubar um adversário quanto um jogador de futebol da França. Ele foi punido com cinco anos de suspensão. Por quê, Lucas? Letra A. Ele tentou hipnotizar o time rival depois de ver um vídeo do Pyong no YouTube. Letra B. Ele se recusou a doar estalecas para a compra coletiva de comida. Ou letra C. Ele mordeu o pênis de um adversário. O Pyong é um bom hipnotizador, mas eu acho que ele mordeu um pênis de um adversário. Nossa senhora. Vamos pra resposta certa. Um pontinho para o Lucas. Ele malu. Preferia não saber dessa informação, mas vamos pra terceira situação. Um homem bebeu demais durante um voo da Inglaterra pra Islândia e causou situações desagradáveis. O que foi que ele fez, Lucas? A. Xingou a tripulação e ameaçou engolir um celular. B. Fez xixi no chão. C. Deu em cima de um bonitão. Espero que ele não tenha feito xixi no chão. Mas eu acho que... Isso te lembra alguém? Eu acho que ele... Eu acho que... Mas eu acho que... Uma leve referência qualquer. Acho que ele fez xixi no chão. Ele assistiu uma... Uma... O diálogo realis que passa aqui no Brasil. Não, cara. Ele xingou a tripulação e ameaçou engolir um celular. Agora, que engoela... Engole, pô. Que se dane. Que engoela profunda, né, gente? Engolir um celular, rapaz? Ah, deve ser um modelo assim, pequeno. Não, gente. Pelo amor de Deus. Olha, eu acho que ele ia ficar só na ameaça mesmo, tá? Quarta pergunta. Um chinês, ele encontrou a maneira perfeita pra ganhar dinheiro dormindo. Olha que incrível. Qual foi essa solução, hein? Letra A. Ele fez uma live e transmitiu para o mundo todo, ganhando mais seguidores do que o A de bala. Letra B. Ele entrou no BBB disfarçado de Mari Gonzalez. Ou letra C. Transformou seu ronco em trilha sonora de um filme. Ronco em trilha sonora. Eu achei uma boa ideia. Eu acho que essa daí estava muito na cara. A gente quis lá demais. E lá no nosso quarto, lá, tem uns fortes candidatos também. Podem contratar. Babu. Olha, a resposta certa é outra, olha aí. É outra? É, ele fez uma live e transmitiu para o mundo todo, ganhando mais seguidores do que o A de bala. Ele ia defamar o pessoal da casa, o Babu, o Ficão. Tem uma galera que ronda lá, é? Tem. Bom, agora que a gente já testou os conhecimentos do Lucas, está na hora do nosso TVT. E para isso a gente vai receber agora uma convidada especial, a gatora da Juliana, namorada do Lucas. Vem para cá, Ju. Foi um mês longe, mas esse é o Lucas. O menino é beijado. Juliana, é o seguinte. Nesse TBT aqui, a gente vai ver algumas fotos antigas do Lucas, outras mais recentes. E aí você e ele vão contar para a gente as histórias, as tretas, tudo o que aconteceu por trás dessas fotos, beleza? É isso aí, mas olha, você vai ajudar a gente, tá? Se o Lucas esconder aí alguma coisa, você conta. Se tiver algum ponto, ele pode contar também. Fala tudo. Oh, meu Deus. E o meu irmão Eduardo na Argentina. Quem é você aí, Lucas? É o mais alto? Não, eu sou o mais baixo. E aí o seu irmão é o mais velho, então? Mais velho, mais velho. É dois anos e meio de diferença, e continua mais alto do que eu. É mesmo? Ele mede quanto? Porque tu é alto. Eu 1,92 e ele 1,95. Caramba, e ele é atleta também? É atleta, alto nível, alto rendimento. Basquete também? Basquete. A mãe dele levava ele sempre para esquiar e botava esses roupãozinhos todos bonitinhos, assim, da mesma cor. Combinando para nós prender. Combinando, aí é fácil de identificar na neve, né? Mas as fotos dele, pequenininha, tudo assim, igualzinho roupãozinho na neve. Ó. Pivô, Lucas? Não, o armador era muito pequenininho. Armador. Piquedo. Eu fui pivô, tu acreditas? Sério? Que massa. Joguei lá no Amazonas, é porque a minha altura para o Amazonas é bastante elevada. A galera lá, as meninas tem acho que 1,65 no máximo, e eu tenho 1,75. Alta. Você jogou por muito tempo, profissional? Joguei, fiquei cinco anos e meio, quase seis anos nos Estados Unidos, jogando basquete. E aí por conta disso você estudava também lá? Estudava lá, fazia tudo lá, tudo. Tudo, morei em Nova Orleans, morei em Baltimore, perto de Nova York. Então foi uma experiência incrível. Sinto muita saudade. Porém trailer, então. Fiquei um ano comendo só comida aqui de sobrevivência. É, porque teve um incêndio lá em Nova Orleans. Então foi bem... Você voltou tem quantos anos para o Brasil? Eu voltei fazem cinco? Não. Seis? Oito? Sete? Não, hoje a gente... Sete anos. Sete anos, a gente ficou um ano... Ah, vocês se conheceram lá então? Não, aqui ó, vim de férias pra cá, fica duas semanas e... Ficou meio... Ganhei na loteria. Olha aí. Olha a Ju ali do lado do meu. Réveillon, imagino. Conta aí, Ju, como é que... O que que essa foto registrou? Então a gente todo, o Réveillon passa em família. E aí a família do Lucas, é um pai, mãe, a cunhada, né? Meu cunhado, o Eduardo, é a namorada. E a gente sempre passa em família e é loucuragem mesmo em família. Vocês já estão juntos há quanto tempo? Oito anos. Oito anos. E aí, e o Eduardo, hein? Como é que ele fica nessa história? Porque, geralmente, dois irmãos ali juntos o tempo inteiro, ele fica com ciúme, não fica. Ele é um querido. O Eduardo é a coisa mais amada. É, muito querido, muito querido. E então, acho que ele vai te ajudar a fazer esse pedido aí, né? Eu acho que ele tem que ajudar o pedido. É o contrário, é o contrário. É. Ele é mais velho e ainda não pediu também. Mas é um casamento coletivo. Não, não. E ele é muito tranquilo com isso, assim. Tipo, o Lucas sempre foi do tipo, quero casar mesmo. Sabe aquela mulher da relação? Nossa, você fica... É, fica chiquinha. Uma pessoa hoje, gente. Olha, a gente ia arrasar esse vídeo, ia bater todas as visualizações do canal Mormut Show. Não, olha, mas a gente vai aguardar, viu? A gente vai acompanhar esse relacionamento, né, Bruno? Eu vou te seguir no Instagram, porque eu quero saber qual que é o pedido e quanto vai casar. Vai ter, vai ter. Não, explica pra galera o que é isso, Bruno. Pra quem não sabe, o Lucas falou que deixou um presentinho na casa que ainda vai feder muito. E não quer contar pra gente. Sabe Deus. Você vai ter que seguir ele no Instagram pra descobrir que você vai dar pistas lá. É verdade. Mas a gente adorou, viu? Obrigada, Júlia, pela participação. Muito obrigada. Salve de palmas, cara. E aí, obrigado. E se você gostou do nosso vídeo, deixa seu like aí, comentário, compartilha e tudo mais. E por favor, se inscreve aqui no canal, tá? Pra não perder nada. Toda semana tem vídeo novo. Tem um vídeo com o Eliminado, essa semana é com o Lucas e semana que vem, com quem será, hein? Já deixa os palpites aí no comentário. Ativa o sininho, curte, compartilha. Tudo que vocês têm que fazer aqui no YouTube pra fazer esse canal render, aumentar. Por favor, ajuda a gente, é o nosso trabalho. Tá? Valeu, galera. Beijão. 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 Beijão.